Salve, CW com Cal na Sandstone Que isso, cara Que isso, todo maníaco, cara Puxa a rua Salve Morri Morri no palácio, 2 palácio, 1,50 Ué, porque tem 3 e 4 Oxi, deu uma lagada frenética aqui Acho que vai ser A Tem A já Mentira pisa Mentira pisa Me dá pra mim, me dá pra mim Alguma B Tô indo, tô indo Menos 50, sim Tem palácio, primeira porta 3 e que é bom Eu tenho kit Tudo bom Caixa do Z Menos 50 ainda Menos 50 ainda Para de pular e da couve, rô Se eu for passar, o cara passa minhas costas Dá volta Ih, rapaz, tô sem luva agora que eu vi Tem a cabeça Tem a cabeça Tem a cabeça Tem a cabeça Não faz diferença Ihuuu Vai um por lá É bom Isso Isso Lago pouco Você lagou pouco Tá ali no Paraíba 77 Tô 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 Có Tô Minha voz tá boa Mano, tá saindo barulho de vento na cal Não Hum Eu tô Mentira, Deus. Quando eu morrer eu desligo o ventilador. Eu tenho um bang pra abrir meio, que é abrir meio? Bang. Banguei uma. Mas ele vai ficar pior a todo mundo. Mas tava perto, perto não rola, perto não rola. Tinha dois cravados nos processos. O de traficou, da frente não. Botou o turno, tá? Resumou pra B. Passo. Passo? Tô saindo, tô saindo B, tô saindo B. Mais um palácio. Bota esse MF aí, mano. Na cima da caixa. Fonte. Ah, tem MF. MF-15. Peguei fonte, mais um palácio. Não é maluco no MF pra explotar assim por causa dos ineptos. Voltou? Não, pulou embaixo do palácio. Não é maluco. Eu tava cravado no meio, pô. Tive que gravado em cima da caixa. Que é mais cheio. Quer pegar o pé no meio? Alguém? Dá o pé no meio. Dá o pé no meio. Dá o pé no meio aqui. Vem pegar o pé rápido. É só vim pelo molho. Tem que sair aparecer. Dura o pé no meio. Tá bom. Você vai pegar o pé no meio. Vou botar o pé. Vai pegar o pé no meio. Vai pegar o pé. Não abre, não abre. Vou pegar a informação e vai botar o pé. Tá bom. 60 pés. O cara ganhei no pé, véi. Biquinho O cara de esquizofrênico mano, o cara do lado direito Boa, Davi, mas não na direita, Davi Tá na direita, Davi Palácio Recua 4B Moço e B O que? Ah, como o cara... Ué O melhor do quase CT O melhor do quase CT O cara pulou no chio, velho Ué Iro, 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 Iro Pegou o pé? A C4 é sua, tá, D.M.E. A C4 é sua Eu acho que um foi CT a outra vez mesmo Eu vou trancar em rua, não é que ele não roube Pra que que você ta ai? Pra que? Mas não tem necessidade Pegar ele mano A gente viu Zero necessidade Não, eu vi que foi pre-fire Mas a questão não foi pre-fire Pra você ele abre correndo mas... Pre-fire Pra ele ele só abriu e deu na sua cara Pegar gay e bora fazer gay na casinha lá Mas você me interlou? Telei, mas não foi pre-fire É, sim, pra você foi, pra ele não Pézinho rato Pézinho rato Um meio e dois rato Um meio e dois rato Tem pé rato e um meio do moleque na hora então Pó laço Pô Davi, pega a pequena caixa de duzento que leva a fonte Aqui ó Pó laço Cuidado o pézinho meio Cuidado o pé meio Cuidado o pé meio Pera, pera, pera Segunda pô Quê? Porra dava É até a correntei dela assim Pega E aqui C4 Rua Que que é a vívula feita voltando? Eu acho que dava pra pegar a cara, não sei Eu tenho macaque, toma aqui, toma aqui, toma aqui Não, não cai Pegou, C4 MIEF Vai pro, pode pro, pode pro Pode pro Volta no shield, get a F Tinha um meio RENICE 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 Mais um meio eu acho Varou, você varou, você varou, você varou Você varou no meio Tem umas Tem uma meada Pra 그건 Tem uma meada 哈 Esse man é meada W, emails Escuro Atapaz Vinha Você não clicou, não clica Rua, 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 rua Rua, 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 rua Ero cura Não, é, quanta me acaba Vou envenenar Nossa, mais de um tiro e eu vou ganhar a borra aqui, que mal. Tá em cima da classe, não. Eu joguei a ponte aqui, velho. Banei ali reto. Banei. Tô gravado em cima, pô. Tô gravado em cima. Tô gravado em cima. Dá pra rua, pá. Dá pra rua. Você passa agora, não. Você passa do meio ali, velho. Tô gravado em cima. 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 Palácio. Meio, Mildrinha. É, eles voltaram, eu acho. Palácio de Alp e o Mirinha. Peguei Palácio. Olhei Palácio. Mais um, mais um. Point, 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 point. Palácio. Vejo Palácio. Vejo Palácio. Peguei. Mais um. Jogou muito ali. Jogou muito. E o Nex tem um direito, né? Esse é o Portugal. Alguém dá? Tá falando no baixinho, velho? Um pouquinho. Eu não tenho. Eu dropo. Dá pra ir na frente, qualquer coisa. Tô ficando aí embaixo agora, não sei. Não, na frente, mano. Muitos aqui. Muitos. DMR, 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 DMR. Bang e piso. Caralho. 98, velho. Ah, aqui tá, hein? Tá muito vazado por nós. Eu queria ter um cara meio, ó. É isso. Não sei. Não sei. Vou botar não. Ó. Defusa. Tem. Tem smoke. Esse cara pode estar com as seguintes. Vamos lá. Jurei que o resultado não passa o mesmo. Eu peguei. Quer alguma coisa ou vai sair? Não, não. Não tem grana. Dropando, man. Cadê tu? Aí. Ah, eu tô aqui. Valeu. Opa, é. Dá pé, dá pra mim. Ah, meu Deus. Nunca mais escuto isso. Vai ser um chibeta. Ah, o cara tá gravado. Cuidado o pé, cuidado o pé. Quer banho em meio? Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Ele tá lá no meio. Tá tirando a parede. Ah, não é possível o timing disso. É lá, Leo. É lá, Leo. Pode ir lá. Tirar mais a cara ainda. Passou já, Jack. Vai. Bunguei bom, hein? Passou o C4 agora. Bombe já tem. Tá nem ruim, eu nem ruim. Pega o de rua. Pega o de rua. Nossa, que atravou tudo. Boa, prisão. Linda. Costa. Valeu, Leo. Valeu, valeu. Jogou muito. Será que se você tentasse passar pra direita ali dava certo? Não, ele ia matar. Não sei, eu acho que não tinha tentado. Drop a fama aí, Pato. Valeu, 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 valeu. Pode forçar? Pode forçar. Porra, Pato. Pedi fama, você tá surdo, porra. Ih, mas é. Eu tava sem fone, caralho. Tom, tá. Não, tô de P3. Passou um A com um de vida, um A com um de vida. Não vai ver, não? Caralho, tá ali. Vai do rua, acerto. Abaixo. Bão de meio? Tem. Banguei, banguei, banguei. Não vai ver. Trava na direita, bebê. Trava na direita, crava na direita, crava na direita. Segunda porta. Que rua tem? Ah, cara. 21, dois palácios. Vamos não dar dano, velho. Tem F. Boa. Tem dois A, tá? Dois A, spy pra A. Pô, eu tava só o A agora que eu vi, cara. Tira palácio, 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 palácio. Mandar a A pra guiar. Vai botar no palácio. Esse pai já tem bom, hein. Tô cego. Bangou o corredor. O palácio tá dominado, velho. Corredor. Era 27, né? Palácio. Palácio, que último. Palácio. 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 Boa, velho. Salve, salve. Mano. Olha onde pegou o tiro. Olha a grana, mano. Eu matei o cara de P3 na rua, tá ali. É que eu andei a quebrada. O Lá será dropa uma, o Pato dropa uma. O Pato dropa uma. O Pato tem alguém de M4. Dropei por ela. Quem quer drop? Eu. Tô gravando, hein. Ô, Glória. Eu tô só no ar, carinho. Vai mais um pra... Vai alguém aí. Ué... Ali intocive que tava lá. Sim,血. Tem um no pé, tá? Tem um no pé. Tem um no pé lá no C3, que não tem mais. Bora ver se eu não morro a lá. O retorno ta meio altinho ai já Também to ouvindo Acho que é meio então Também não to ouvindo Também não to ouvindo não Da peça 120 naquilo Ele sauda calma Ele sauda calma As duas vezes que eu peço ele ta ui Ele foi Arrumar Três alguém mei Palácio Amararam mf Boa O vento 82 mil Eu fechei a mira pra descer Veado juro por deus Ah Cuidado pelo meio Cuidado pelo meio Eu tava lançando o ar É um palácio Ai Time 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 Meio Time que time que time Meu senhor jesus Que time cara Não era ele não Esse tem 80 Boa Tava meio também Tava meio também Putz Tava na minha tela ali mesmo Oi? Tava na minha tela? Eu vi nao que você virou Parado igual uma pele Tô ai Pode deixar pode deixar Importante ao round Contando Não Um Pelo Nao Ch 26 Resta Se ele ta baixo, se eu entendi pega a K Dá pra arrumar o BK? Sim Dá pra ser 120 Zanx Cai um lá, não caiu lá não É da base Boa Eco Caralho 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 Porra, os 3x que o cara fez Eu morri nos 3 Não consegui ter Rua Pegou o pé rua cara Os cara pegaram o pé Ai, errei a ganha do jogo Dois ruas Pode ficar no ar, pode ficar no ar Não, volta, volta Cara, eu vi uma arma em MF Que eu to maluco O bico da arma no MF Eu acho que é uma biquinha bugada Que você matou Ah é, olha aí Tchau Eu vou cobrir Eu vou cobrir Para tudo Tem que abrir Não consigo Eu vou cobrir Eu vou cobrir É dois só, é dois Só não tá bom não É, dois vivo que eu falei Vamos lá, não foi? Vai pelo corredor Pode ser aberto de todas, senão eu não usei Porque tá de tech Meu Deus, Cassão, cadê você? Ganhou Deve ganhar Caramba Nossa, que aconteceu esse round, cara? Porra que aconteceu esse round, cara Vai ter may time em todos os pontos possíveis Tá pegando pé rua, irmão Pé rua invertido Jesus É, é Eu não apoii o coxinha que eu vi Tô fazendo DMF agora Palácio, muitos palácios Vira, 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 pega pé, pega pé, pega pé vocês dois Bang e piso Colou um Peguei dois Peguei três Peguei 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 Tô com 1%, agora que eu vi. Tchau. Ai. Lembra que eu carguei um pro lado. Eu puxei a notificação na hora. É a minha afim nossa, velho. Palácio. Se você quiser, Demi, não é hora que você escuta agora. Peguei fone, a gente morre pro outro. Tem 3A, mano. 3A. Pode rodar, velho. Pode rodar. Tem 55, né? De toda vez, velho. Ai, que mal. Pronto, é tudo lá, agora. Tudo lá, Demi. Tem que ir, né? Tem que ir, né? Tem que ir, né? Que bom, papai. Fica no vinho. Palácio voltando, né? Tão voltando pro outro meio, Demi. Voltar pro rosto. Nossa. Fica bem, fica bem. Vem pra terras. Vem pra terras. Vem pra terras. O cara lagou na minha frente. Mano, imagina se o cara vira e me mata. Eu não ia postar esse vídeo só por conta dessa merda. Vem pra terras. 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 E aí Coxa em caveira É só um cara, o nick da bomba Vamos bichar Você jogou o patinete dele? Nada, ta terminando a serra Ia ia uva Ele tá correndo mano, nem para ele Olha o Lloyd cara Ele morreu seis mano Nem te conto como Então né Então sobra ele Como que vai sobrar só eu, a gente ta de CT Vocês morrem na HE E com cara de tec9 é com PMI O pato mais vai tec9 Dois fontes, vai fazer HE Mas to correndo pra trás cara Hum Ódio Olha 3 no bomb 3 no bomb 3 no bomb 3 no bomb 1 piso Tô morto o dmr O dmr pulando assustando a gareta asada A A A O cara podia abrir Tá na tela do homem aqui Tô dando a vida até na alma filho Tô parado ai que a sorte que vem Tem 3 cara bombi cara Tem 3 cara bombi parado Nossa a dúvida se abrir esse piso ai dá até apenas 3 Tem 1 aqui na caixa Você não tem coragem? Tá bom, depois isso aqui ta no vídeo Eu vou passar essa merda e todo mundo vai ver Eu dhs nos dois Eu não, mentiroso Joga com ele Lio Demi Joga com ele, joga com ele Mano eu dhs nos dois Ta miado o outro também O contrário, Lio te joga com o Demi Pois é, eu to miado claro Faz um pulo, faz um pulo, faz um pulo mas não cai Ih rapaz Ele cai no balde Tem flash, Lio ganha corredor Pega esse cara do corredor, banca corredor de MR Falaço Isso Lio, pega essa kill A kill do round Dá isso pro brocha não Não confio hein, vai lá Ai Que tesão Nossa o cara achou muito seu ult Ele morrendo de lado Doze segundos Plantar é a boa essa Não Ta bom, cê fez certo, cê fez certo Tem corredor, tá Tem corredor Valeu Demi Cê jogou muito Eu dhs nele, eu dhs nele cara Mentiroso Dhs na perna Parei assim Dhs na perna Dhs na perna Parei assim Dhs na perna Dhs na perna Parei assim Parei assim Dhs na perna E ai O dedo do pé Nossa Ô ladal Aliam pensei comigo você Que meu boneco deslizou, cara Você ficou no bagunque Sua Oh mano PSA na DHS-2 com ele nada, mano! Vai, 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 vamos ganhar esse aqui Você da HS-2 aonde? Eu dei 45 Tem quantos que eu desci aonde? 1,5 Então, eu matei um assistente Eu vou esperar um atalho morrer, pega o DIGO dele Cara, eu joguei, meu telefone! Meu telefone caiu Acho que quebrou a tela. O microfone caiu e quebrou a tela? Não, meu telefone. Vamos ficar dois aqui. Ali. Ai que eu tiro a cara. Quando o cara aparece, você sai. Foi a bala. Caralho. Tá no auge. Tem túnel, túnel. Tuna em meio. Oh não. Ninguém bloqueou assim. Ninguém da HSP. Oh não, que pixel é esse? Deixa eu ver se quebrou a tela. Quebrou nada. Ih, quebrou. Não, não. Papai de parede. Papai de parede. Liu, eu confio. Lembra o seu auge na época da FNAIC? Ah, ele planta toda a terra. Bomb has been planted. É. Quem vai quebrou cheirando o Galaxy com o Android, Liu? Vai, Liu. Boa, nem atirou. Foi quase. Foi quase. Falta um pouquinho de noção. Time. Bala. Flash. Bang. Bolete. Não, não. Não tentou. Isso aí. Mas tamo junto, Liu. Conta atenção. Não importa é plantar. Faz RGG aí. Matar três. Vai, vamos fazer aquela B lá. Esmoca tudo e planta. Entendeu? Brilha dele. Faz RGG. Ah, eu vou. Não, não. Flrotag 91. Zmoke no bomb. Faz RGG. Smoking. Aí. Slnow. Bang. Vai. Smoking doce de Elek. Dois delta. Docegui. Coderou o Costa. Costa, Costa, Costa. eu peguei um escuta se tem bomb tem que ficar alguém avançado quem viu o dmr nem viu ninguém só atirou no esmoque pior que foi ele não viu mesmo eu vi sim cara eu dei tap em um e aí os outros dois eu matei 3 deu tap em um e deu 360 em outros vamos lá rapidão sem parar o dmr é um lixo mano eu vou ficar meio para nada qual é o que fez o meu com o xingar eu ai ae ai ae ae ideia do ar rapidão se esqueceram de que é rápido esqueceram o funcionário para vocês funcionário Não tá, eu só te beitando, né? Desmoquei Z Ô, Demet, tá usando aqui mira Eu acho que tem palácio Cuidado, palácio, costa Cuidado, palácio, costa Um de distância? É, 5x7 Ué, onde o cara tava? Uma bala, Sane Fonte Você não é o DMR, DMR Você fez tudo bonitinho Ninguém viu o Pinan Graças a Deus, eu não tela mais o Liu Eu faço um Vamos pra B, vamos pra B Vai lá, Sane Não, você planta, eu faço um Faz EG, pode fazer Não tem, eu faço o Liu Vai, vai, faz, faz Ih, tô cego, deu não Vai, vou bangar a bomba Banguei a bomba, smoke tudo Smokei a minha A corrente pega Tá, que bagulho tudo errado aí Não sei se a gente entrou a bomba nessa casa, né? Cuidado, costa Cuidado, costa Peguei a minha MF, MF, MF MF Delta, MF Delta, MF Delta, MF Delta Bora, joga. Olha o Lio bugando o jogo, cara. O cara vai levar o do escuro. Vai, Lio. CT, Lio. CT. CT entra nele. Nossa, eu tiro mais parra da minha vida. Valeu. Vou muito. Vamo pôr. Eu acho que é isso que eu digo, né? No pulante não pega, mas se você jogar direito, pega, mano. Você não errou, cara. Cascão. Sua sorte é que eu não sei mutar nem seu lugar. Ia, ia, ô. Vamo pôr. De nada. Cara do nada. A gente tava tocando essa música aqui, velho. A novinha vende bate-papo. Ia, ia, ô. Boa, Flora. Foi aí. Jogou bastante. Calasco. Gente, qual foi, hein? Cala. Olha onde o coxinha, olha onde o coxinha tá e olha onde vocês estão. Mais um debaixo, ô salame. Z, Z. Cascão, fecha esse clutch que eu não te coloco. Coloco sim. Ai, é o coxinha. Tem 22 boas. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai passar pulando. E vai matar o cara. Style. Já foi melhor do Snacks. Coisa feia. Coisa feia, cara. Muito feia. Dropa aí coxinha. Mano, eu tô chamando o Snacks igual o Gargamel quando tava aqui, cara. Cada, cada round um nick diferente que eu esqueci o dele. Quem Gargamel? O Jeromel. Qual o nome do general? Só piora, né? Gargamel. O Jeromel. Zagueiro do Grêmio, pô. É o Jeromel. General. Bora. Tem avançado. Não, tá aí. Meu Deus do céu, mata ele. Meu Deus. Ih, acabou. Tap, 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 tap. Não dá tap de Alp. Pera aí. Pulando, pulando os Knacks. Easy. Tap, tap. Ele fala tap pra ele matar os 30. Não foi 30, mas valeu, é CCW. Mano, beleza.